Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades que já está aí na sua tela. Semana de 15 a 21 de maio de 2018 e o mural de notícias. Mais de 50 palestinos mortos em protestos contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Entenda. O que o Irã quer para ficar no acordo nuclear? Maduro nega a crise migratória na Venezuela e diz que país está em ordem. Casamento real. Por que a família real britânica desperta tanto interesse no mundo? E senado aprova SUS da segurança e texto segue para a avaliação de Temer. E uma vez lido o mural de notícias, a gente vai então para aquela aula de destaque. Música E a aula de destaque não podia ser outra, não é? Mais de 50 palestinos mortos em protestos contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, que ocorreu agora, dia 14 de maio, que é a data, isso para o governo, para o povo israelense, a data da fundação do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Então, isso faz com que você entenda melhor, acredito eu, porque o Trump mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, cuidado. Eu já andei comentando aí em aulas de atualidades que eu estou trabalhando com PM, com polícia civil, né? E alguns candidatos manifestam a seguinte dúvida para mim. Mas a capital realmente não é Jerusalém? Não é que a ONU não aceita? Não, politicamente falando, Tel Aviv é a capital de Israel. Agora, toda a administração, inclusive a sede do governo israelense, fica em Jerusalém. Então, Israel nunca negou que a capital é Tel Aviv e nem está dizendo isso agora. Que é importante que fique claro isso. O Benjamin Netanyahu não está dizendo assim, parabéns Israel, 70 anos, estamos com uma nova capital. Não, ele não está dizendo isso. O que ocorreu, e é claro, isso foi bombástico, foi o Trump pegar aquilo que havia sido aprovado lá em 1995, pelo Congresso dos Estados Unidos, que era mudar a embaixada americana e Tel Aviv para Jerusalém. E aí você passa aí, Bill Clinton, Bush, Obama, ninguém quis mexer nesse vespeiro. A embaixada continuou em Tel Aviv, Trump, e ele está lá. É direito dele, promessa cumprida, ele havia dito durante a campanha 2016, mudarei a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O que foi, já foi discutido aqui por mim, também já fiz aí uma aulinha especial sobre essa questão, onde é fato que Trump está cumprindo com a promessa que ele fez para o lobby judeu nos Estados Unidos, que é muito forte, e também agradando os eleitores evangélicos conservadores, que, obviamente, todo mundo está aplaudindo essa ação, que dia 14 agora foi concluída. A embaixada americana agora fica em Jerusalém. E claro, vamos mudar aqui o slide, nem todo mundo gostou, principalmente os palestinos, que no seu futuro país, a gente não sabe quando, aliás, ninguém sabe, mas no seu futuro país, que os palestinos têm esperança de que será concretizado, eles exigem que Jerusalém Oriental seja também a sua capital. Aí já é outro embrulho, aí já é um problema futuro, que é claro, nem o atual governo americano e nem o primeiro-ministro israelense atual estão dizendo que há sim uma possibilidade. Ninguém está dizendo isso, então é desejo dos palestinos, e é por isso que Gaza, a fronteira aí, como você está vendo na imagem, pegou fogo, e tem o apoio de países muçulmanos, porque nenhum país muçulmano, nenhum, apoiou a ação de Donald Trump, em Arábia Saudita, Turquia, Egito, Jordânia, que são aí históricos parceiros dos Estados Unidos, nenhum deles apoiou a ação, pelo contrário, disseram, olha, não é uma boa ideia. Mas, vamos lá de novo, para depois não ficar achando que o Marcos aqui só gosta de malhar o Trump, não, o Trump está cumprindo com aquilo que havia prometido. Além do mais, para quem aí gosta um pouquinho de política e avança um pouco no entender a política americana, sabe que os republicanos são mais conservadores. Eles são, isso só podia vir de um governo republicano. Um governo democrata não mexeria nesse vespeiro, como fez o Bill Clinton, como fez o Obama. O Bush não mexeu nesse vespeiro, porque praticamente os oito anos do governo Bush, você teve aí Afeganistão, Iraque, então ele já tinha problemas de sobra. O Trump está cumprindo com a sua promessa. Outro detalhe que vale a pena lembrar, não se esqueça que a Palestina é uma área, pequena, uma pequena área do Oriente Médio, região ocidental do Oriente Médio. A Palestina é também chamada de Terra Santa. O principal país que é presente na Palestina é, claro, Israel. E quando eu acabei de citar aqui, você viu aí até as imagens dos palestinos que ficam em Gaza e que já morreram mais de 50, em choque com tropas do Estado de Israel. Esses palestinos, eles têm sim o direito de permanecer em Gaza, mas que não é país, é um território sobre controle do Hamas, que aliás está incentivando esse conflito, esse choque. Também tem lá os seus direitos, porque a gente fala, ah, não, os palestinos não têm esse direito. Eles têm sim, isso é problema deles. Ah, como tem o governo de Israel de comemorar a decisão do Donald Trump? Então, decisões à parte, sejam elas radicais ou não, todo mundo ali tem o seu direito. E não esquece, viu, candidato, você que vai fazer a prova agora para a Polícia Civil, para a PM. Gaza pertence aos palestinos, mas não é país. Jerusalém não é capital, mas é onde fica a sede do governo de Israel. Israel, outro detalhe, a guerra, a guerra de seis dias de 1967, importante pesquisar sobre ela, porque dá para entender boa parte desse conflito que agora, infelizmente, está fazendo vítimas lá na Palestina, nesse complicado e eterno, né, essa eterna complicação que se chama Oriente Médio. E continuando o top atualidades, mundo acordo nuclear. O que o Irã quer para ficar no acordo nuclear? Então, está aí, outro embrulho que temos levantado aqui no top, vai fazer a prova agora em junho, é obrigatório entender o que foi o G5 mais um, ou o P5 mais um, e por que o Trump tirou os Estados Unidos do acordo. E é claro que o Irã é o maior interessado nesse acordo, e aí ele vem, né, nessas idas e vindas, idas e vindas, com a União Europeia, que continua a apoiar o acordo nuclear, com a Rússia, que apoia o acordo nuclear, com a China, que apoia o acordo nuclear, sem os Estados Unidos. Porque, claro, você já sabe, o Trump tirou os Estados Unidos desse acordo, e é uma coisa meio que mais que esperada. O Irã vai ter que se mexer, como ele vem fazendo, e também fazendo aí algumas exigências. Então, assunto muito importante. Relação. Acordo nuclear e Javad Zarif. Sugestão de leitura, após os Estados Unidos deixarem acordo nuclear com o Irã, Brasil pede respeito aos compromissos internacionais. Mundo política. Maduro nega a crise migratória na Venezuela e diz que o país está em ordem. E está, não é? Não tem como negar que para os bolivarianos, e aí o liderado por Nicolás Maduro, a Venezuela está um brinco. Venceu agora a eleição de dia 20, que já era esperado, no esquema, e nessa problemática toda que vai a política na Venezuela, Maduro tem mais a comemorar e dizer assim, não, está tudo bem, está tudo em ordem, não existe crise migratória ou refugiado da Venezuela, e aí sobra para o Brasil, sobra principalmente para a Colômbia. Não é, Maduro? Relação. Eleições na Venezuela e Nicolás Maduro. Sugestão de leitura, venezuelanos protestam, protestam prevendo manipulação de eleição presidencial. Mundo casamento real. Casamento real, Por que a família real britânica desperta tanto interesse no mundo? E você está vendo aí, rainha, não é? Elizabeth II, o príncipe Phillips, ou o rei, o marido do rei que está aí atrás, disse que já está aposentado, e atrás ali você vê o Harry, que acabou de casar agora no sábado, ou que esse evento transmitido para o mundo inteiro, já tem um monte de meme, bombou na internet, no Instagram, no WhatsApp, e por que desperta tanto interesse assim a família real? Um dos motivos, é todo um trabalho de marketing que a família real começou a fazer, depois, depois daquele trágico acidente que redundou na morte da ex-princesa Daiane, a princesa do povo, a rainha do coração do povo, lá em 1997, se eu não me engano. Então, muito atenção com esse casamento. Está aí, então, o link. Em relação, casamento real e príncipe Charles e Meghan Markle, sugestão de leitura, conheça as 28 monarquias que ainda existem no mundo. Brasil, segurança. Senado aprova SUS, da segurança e texto segue para avaliação de Temer, que é o sistema único de segurança pública, provavelmente vai funcionar perfeitamente como funciona o sistema de saúde e a educação no Brasil. Eu não sou candidato a presidente, mas você sabe, se tem uma coisa que funciona muito bem no Brasil, é saúde, segurança e educação. E, claro, esse SUS veio para confirmar isso. Fique esperto, porque estava difícil de discutir o SUS, mas depois aí da intervenção no Rio de Janeiro, e agora com a campanha presidencial, não é? Porque nós vamos ter que votar para presidente, para governador, para senador, não vamos? Então, então é óbvio que o SUS agora vai aí para a assinatura do nosso presidente, que provavelmente vai passar a régua. Link para você conferir. Relação, Sistema Único de Segurança Pública, Ministério Extraordinário da Segurança Pública e sugestão de leitura. CNJ oferece ao Ministério de Segurança Pública cadastro para monitorar prisões. E vamos então para a solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a questão, ela está aí na tua telinha. E esperamos aqui no NEAF que você escolha a alternativa C. Isso, ao ser a alternativa C de certo, a Rússia expulsou na sexta-feira 59 diplomatas de 23 países, ou seja, todo esse problema. E de novo, estou insistindo, estou batendo nessa teclinha, porque o mês que vem temos provas aí da área militar, da área da polícia. E claro, vai cair atualidades. E a tentativa de assassinar o ex-espião russo, o Skripal, na Inglaterra, deu muito o que falar. Expulsão dos dois lados, o Reino Unido, a Inglaterra, Tereza May, foi lá e falou, olha, vamos expulsar os embaixadores, representantes da Rússia por causa disso. E aí o Putin respondeu expulsando. Estados Unidos apoiou a Tereza May, o Macron da França também. Então, isso deu muito o que falar. A imprensa cobriu esse caso. A filha do ex-espião também sofreu, foi vítima, mas está fora de perigo. O ex-espião ainda está internado, quer dizer, é um assunto que não pode ser negligenciado, hein, candidatou. Então, deu aí, acertou, não acertou, pesquisa. Alternativa C. E vamos então ao desafio dessa semana. Nesta terça-feira, Zuckerberg participa de audiência sobre o caso no Congresso dos Estados Unidos. De acordo com o discurso divulgado na segunda-feira, o CEL, o diretor executivo da empresa, assumirá a responsabilidade pelos fatos. Não fizemos o suficiente para evitar que estas ferramentas fossem usadas de maneira maliciosa, não tivemos uma visão suficientemente ampla de nossas responsabilidades, e isso foi um grande erro. Foi erro meu, e sinto muito, dirá Zuckerberg. O depoimento de Zuckerberg no Congresso dos Estados Unidos é mais um episódio do maior escândalo sobre dados sigilosos de usuários que envolve o Facebook atualmente. Esses dados foram compartilhados com uma empresa de consultoria política chamada A. Agência Nacional de Informação B. Google Analítica C. Analítica Polical D. Cambridge Analítica E. Consultoria Analítica E assim terminamos mais este Top Atualidades que foi de 15 a 21 de maio de 2018 esperando que você tenha gostado e que seja muito útil para a sua pesquisa, para a sua leitura, para você que vai fazer uma prova de atualidades. Prometendo voltar a semana que vem, você pesquisa aí e a gente trabalha aqui. Até lá!